É o que tu quiser. Você toca tudo? Toca tudo. Sério? Se eu te der um trompete, você toca? Toco. Caramba, então você... Entendi. Entendi, então. Eu também queria saber tocar tudo, mas eu não sei. Eu só sei bem mais ou menos um violão, sabe? Nice, nice. Posso cantar a música que eu fiz para você? Pode cantar, pode cantar. Tá bem. Liminha, oh, Lirolima Se eu sentar em você Nenhum guindaste me tira de cima Liminha, oh, Lirolima Se eu sentar em você Nenhum guindaste me tira de cima Bora torcer numa funk de CS juntos Eu e você com...